Bom, esse segundo pedaço aqui, dessa segunda quadra, o que acontece é que ele vai passando bastante de acorde para acorde Lá é uma coisa que mantém, o começo mantém acordes bem repetitivos Aqui ele brinca um pouco mais, então tem mais variação de acordes E aí o que está acontecendo é que a mão direita está com acordes mesmo Lá no começo, a mão esquerda está fazendo mais a melodia, mais efeitos Aqui ela está fazendo a harmonia mesmo A esquerda vai continuar naquele mesmo esquema de fazer acompanhamento simples Nada demais, nada sem novidades A esquerda, depois em algum momento que tiver alguma coisa diferente eu posso mostrar Mas a esquerda vai ficar nesse tipo de acompanhamento mesmo, de espalhar as harmonias Então eu vou começar a tocar aqui os primeiros compassos e a gente fala alguma coisa Então o que acontece aqui, isso aqui foram dois compassos A mão direita, nesses dois compassos passou por quatro acordes O primeiro é Fá maior Começando pelo Lá aqui Lá maior, Fá maior digo Agora ela muda para um Lá maior, olha só Ou seja, você troca o Dó do Fá maior por Dó sustenido E o Fá desce para o Mi E aí você tem um Lá maior aqui E aí você mantém, esse Lá de cima ele está sendo um pedalzinho Que ele está fazendo, ele está mantendo sempre o Lá do soprano E depois desse Lá maior aqui, ele mantém ainda o Lá do soprano e vai para um Ré menor E ainda depois do último, ele transforma isso aqui em um Fá maior com sétima Então são esses os quatro acordes que aparecem Fá maior Lá maior Ré menor E volta para um Fá maior, só que agora para um sétima A mão esquerda aqui, o que ela está fazendo É realmente só pegar os acordes e estar espalhando eles Então o Fá maior é aquele esqueminha clássico mesmo Que é tônica, quinta tônica, sem segredo Aí no Lá maior ele coloca o Mi no baixo Para fazer a passagem, porque a progressão é Fá, Lá e Ré E ficaria Fá, o baixo, né? Lá e Ré Para não fazer esse desenho, ele escolheu outro desenho Então ele coloca no Lá maior, que é o segundo acorde Ele põe o Mi no baixo, olha só Fá maior, o Lá maior com o Mi no baixo E o Ré menor Em posição normal Voltando para o Fá ele já encaixa o Fá aqui, ó Fácil Sem segredo E aí seguindo ele vai fazer de novo esse tipo de desenho, olha só Si bemol Si bemol com o Dó no baixo Dó maior Essa progressão a gente já viu algumas vezes na primeira página Ela não é novidade não Essa aqui já apareceu antes, ó Esse compassinho aqui que tem o Si bemol, olha só Resolve no Fá Essa progressão Si Si com baixo no Dó Dó e Fá Já apareceu algumas vezes antes Então eu não vou ficar muito nesses dois compassinhos Porque realmente não tem novidade, né? Então vamos lá Vou tocar do começo da página até onde a gente viu até agora Lá maior com o Mi no baixo Ré menor Fá com sétima Aí a progressãozinha que a gente já viu algumas vezes O Si bemol O Dó Resolve no Fá E o que que acontece aqui que dá esse efeito bonitinho no Fá, olha só Olha só Bem diferente, mas também não tem nenhuma novidade A mão esquerda aqui já tem até o dedo gelado marcado lá na outra página É aquele esqueminha que a gente já viu Tônica, quinta, tônica Passa a Nó E tá de volta na terça em cima, né? A gente já fez isso algumas vezes E a mão direita aqui É o Fá maior É o bloco, é o acorde do Fá maior, olha Só que você toca um Solzinho depois, olha Sem novidade, tá? O desafio aqui é, nesse pedacinho É fazer as mãos juntas, né? Bonitinhas, olha E aí ele vai seguir, olha Aqui tem uma sessãozinha que é bem mudança de acorde também bastante, olha Ó, esse pedaço é interessante Ele faz quase um coralzinho É uma progressão bem bonita É o Fá maior Entra com o Dó menor, olha só Dó menor com sexta Dó menor com sexta E aqui a terça tá no baixo, né? Olha só A mão esquerda, ela faz A linha do baixo desenhando pra chegar no Ré maior que vem depois Ó, Fá O baixo agora vai pro Mi bemol Do Dó menor com sexta E isso resolve num Ré Que vai pro Sol Então aqui novamente é um jogo de mudança de acorde Ó, Fá Dó menor com sexta Ré maior Que tem essa sextinha tão menor aqui também Mas ela logo resolve, olha Isso cai pra um Sol maior Sem novidade Sol maior na posição básica mesmo E aí, antes de modular Ele faz mais uma sessão de três compassinhos com acordes que a gente já viu, olha só Isso já aconteceu antes Só acontece na primeira página Aqui a gente parou num Sol maior, né? Vou fazer de novo Fá Dó menor com sexta Ré maior com sexta Que resolve no Sol Aí, nesse Sol maior, isso acontece na primeira página também Ele transforma em menor com sétimo Bonito De novo O Dó maior Sem segredo Aqui Eu vou tocar nesse Si bemol e esse Ré Porque é sete minona O Dó com sete minona E resolve Fá maior de novo Sem segredo Esse Fá tá igualzinho os outros Aqui tem uma coisa diferente Que ele volta do nada pra esse Dó menor Isso aqui eu vou pensar um dedilhadozinho E eu vou deixar anotado pra você Mas a mão esquerda é igualzinho Todos os padrões que aparecem Olha só a esquerda desse pedacinho Fá, Dó, Fá, Sol, Lá E nem vai até o Lá Vem só até o Sol Aí O Dó menor Ele tá novamente com o Mi bemol no baixo Resolve no Ré Aqui, então Ele brinca bastante com os acordes Nessa segunda página Mas Várias progressões são iguais Nessa mesma página A gente já viu algumas progressões repetindo Vou tocar então Esses últimos três compassos Pra você ver como é que fica Dó maior Resolve no Fá Aí tem a brincadeirinha Que ele passa pelo Dó de novo Com o Mi no baixo A gente viu agora Ré Por que ele entra nesse Ré aqui E deixa Porque agora vai modular pra Sol maior Então a gente chegou no Ré E aí recomeça a música em Sol maior Aí vai fazer a modulação Então desse pedaço aqui Eu acho que é isso Aí vai fazer a modulação E aí E aí E aí